Música Senhoras e senhores, autoridades, lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas nossas redes sociais. Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Sorocaba se reúne em caráter solene para a outorga de duas homenagens na data de hoje. Em um primeiro momento, a senhora Evandra de Moura Rabelo recebe a medalha Ana Abelha de Mulher Empreendedora. E hoje também teremos a outorga do título de cidadão sorocabano ao senhor Múcio Bonifácio Guimarães. Os dois projetos são de indicação do então vereador José Francisco Martinez e a pedido dele, na data de hoje, quem fará a entrega é o vereador Fernando Dini, a quem convidamos para presidir a mesa de honra desta solenidade. Acompanhando o vereador Fernando Dini, na mesa de honra, convidamos o secretário de Cultura do município, o senhor Luiz Antônio Zamuné. Convidamos também o grão-mestre-geral adjunto do GOB, o senhor Ademir Cândido. Lembrando que GOB é Grande Oriente Brasil. Convidamos também o conselheiro federal do GOB, senhor Eduardo Ferreira Telles. E o comendador Hermes Elias de Moura. Neste momento, solicitamos a todos que fiquem em pé, por favor. Para recebemos os homenageados desta tarde, senhora Evandra de Moura Rabelo, acompanhada de seu marido, Nelson Rabelo Filho. E o senhor Múcio Guimarães e sua esposa, Jussane Guimarães. Ainda em pé, vamos cantar juntos o hino nacional. E o senhor Múcio Guimarães e sua esposa. Ouvirão do Ipilante as margens básicas, de um povo heróico, grado returmante. E o sol da liberdade em mares lúdicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Padre, a Moura Rabelo, a Moura Rabelo, salve salve. Brasil, um sonho intenso, um mar e um brilho. E a amor e esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, visando e língu. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velha, é forte, valeu, é doce. E teu futuro, espelha, só de três, a luta é a morada. Entre outras vidas, o Brasil, a Pátria amada. Os filhos, esse sol, é só a grande, a Pátria amada. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Deitado eternamente, bem-se esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo. Fulguras, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a Pátria amada. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, paz da vida, Deus e sonhos, e dos campos, tem mais cores. Nossos vozes, tem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Pátria amada, salve, salve. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Seja símbolo, por lá, barulho, os ventas estrelado. Pátria amada, salve. Pátria amada, salve, salve, salve. Pátria amada, 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 salve. Podem se sentar, por favor. Gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa de honra desta solenidade o senhor Laelso Rodrigues, grão-mestre de honra do GOB e presidente da Fundação Baldino do Amaral. E também o irmão da homenageada, o senhor Herman Bryan Elias de Moura. Aproveitamos a oportunidade para agradecer as presenças da senhora Lourdes da Silva Moura, Vitória Bryan Moura, Maria Aparecida Teixeira e da maçonaria, representados aqui pelo GOB. Senhor Arquiriano Bits Leão, presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa do GOB. Senhor Mário Sérgio, grão-mestre do Grande Priorado do Brasil. Aildo Virgílio Carolino, grão-mestre estadual do Rio de Janeiro. Gerson Madaleno, grão-mestre estadual de São Paulo. Reginaldo Albuquerque, grão-mestre estadual do Distrito Federal. Senhor Oswaldo Luiz Zago, procurador-geral do GOB, acompanhado da sua esposa Adriana Zago. Geraldo Lamonier, presidente do Superior Tribunal de Justiça do GOB. Arlindo Chapeta, secretário-geral de Comunicação e Informática. Rui Ferreira Borges, secretário-geral da Guarda dos Selos. Fernando Sobrinho, secretário-geral de Comunicação e Informática, adjunto todos do GOB. Assim como o senhor Rui Correia, que é conselheiro federal do GOB. E o senhor Simval Daniele, que é assessor do GOB. Registramos também a presença da senhora Márcia Tavares Silva, da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Estadual. Justificaram as suas ausências o presidente desta Casa de Leis, desculpe, presidente Cláudio Sorocaba, o secretário-geral, Jonathan Mena, o secretário de Gestão Administrativa, senhor Ramon Porto, a secretária legislativa, doutora Márcia Pegorelli, e o secretário de Comunicação Institucional, senhor Fábio Mascarenhas. Neste momento, passamos a palavra ao vereador Fernando Dini para sua saudação inicial. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que nós temos essa tarde maravilhosa, que com certeza ficará gravada nos anais dessa casa como uma grande tarde, onde, através do colega Martinez, nós aprovamos, no ano de 2019 e 2020, essas honrarias, essas honrarias que fazem parte dos nossos trabalhos legislativos e que sempre devem estar a serviço da nossa comunidade. E o que nós precisamos é mostrar para a nossa sociedade as pérolas que nós temos, as pessoas brilhantes que nós temos, e que essas pessoas, muitas vezes, de maneira anônima, fazem com que a gente alcance os nossos objetivos de uma cidade com mais compaixão, com mais solidariedade, com mais carinho. De uma maneira muito especial, quero parabenizar a presença do nosso secretário de Cultura, Luiz Antônio Zamuné, que nesta data representa o nosso prefeito. Leve um abraço ao nosso prefeito. E obrigado pela presença. Com o mesmo carinho, Ademir Cândido, seja bem-vindo a esta casa, grão-mestre Geraldo, junto do GOB. Também, com a mesma satisfação, Eduardo Ferreira Telles, mais uma vez bem-vindo, Eduardo, que é o conselheiro federal do GOB. E o nosso querido comendador Hermes Elias de Moura. Comendador, parabéns por tudo que faz pela nossa cidade também, e é também um desses heróis anônimos. Com o mesmo carinho e a mesma satisfação, Herman, seja mais uma vez bem-vindo, viu, Herman? Parabéns pelo trabalho que desenvolve. Sorocaba, com certeza, não seria a mesma sem vocês aqui. E, meu amigo Laelso, casa que conhece melhor que eu, seja mais uma vez bem-vindo. Todas as honrarias que nós pudemos, já fizemos, já prestamos. E obrigado por tudo, viu, meu amigo? Obrigado por tudo. Convidar para vir aqui, para se apresentar. Só corrigindo uma grande falha, não posso deixar de também parabenizar nossos homenageados. Doutor Evandra e o nosso querido doutor Múcio, parabéns. Parabéns. São pessoas como vocês que fazem a diferença em nossa cidade e podem ter certeza. que, repito, todas as vezes que nós pudermos trazer a esta Casa Legislativa, que é a grande caixa de ressonância da nossa sociedade, que trava, muitas vezes, grandes batalhas, grandes discussões, muitas vezes, cada vez mais acaloradas, nós também temos o contraponto, que são momentos como esse. Muito obrigado. Gostaria de convidar, então, para vir aqui para a primeira apresentação desta tarde, o pianista Daniel Guimarães, ele que é da Fundec, vai se apresentar aqui para a gente. Enquanto o Daniel se organiza aqui, gostaria de registrar as presenças do subprocurador-geral do GOB e Bia Paba de Oliveira, vice-presidente da Assembleia Federal Legislativa do GOB, Ricardo Maciel, o promotor de justiça da infância e juventude na nossa cidade, doutor Antônio Domingos Farto Neto, amiga da doutora Evandra, a senhora Neuza da Silva Dias e o presidente de gabinete de leitura, o senhor Laúr Rodrigues. Agora é com você, Daniel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradecemos ao Daniel, que ainda volta para mais uma apresentação nesta tarde. Estamos aqui falando do GOB, Grande Oriente Brasil, então neste momento nós vamos assistir um vídeo para sabermos um pouco mais do que se trata esta instituição. Em 1822, com homens de boa conduta e fé movidos pelos ideais modernistas, patrióticos e cívicos de liberdade, igualdade e fraternidade, que já iniciando sua trajetória com a missão de um Brasil independente, previamente definida e organizada, nasce através das três lojas fundadoras, aquela que veria ser a maior e mais gloriosa instituição maçônica da América Latina e uma das mais importantes do mundo, o Grande Oriente do Brasil. Por 200 anos de engajamento em importantes lutas e com grandes vitórias em favor da sociedade brasileira, A mãe da maçonaria na América Latina, o Grande Oriente do Brasil, conectado em muitos momentos como parte da própria condução dos destinos do Brasil, tendo como grão-mestres gerais vários ex-presidentes da nação e importantes expoentes cidadãos, iniciou e liderou vários processos e mudanças na pátria. Tais momentos começaram com a independência do Brasil, a proclamação da república, a pacificação das revoltas de províncias, a abolição da escravatura, as campanhas humanitárias nas primeiras e segundas guerras mundiais, o movimento de etnaciais, os movimentos das ruas em favor da democracia. Com a evolução e passar dos anos, nos tornamos, através do trabalho das nossas lojas, irmãos e familiares, a maior instituição filantrópica e bem-demérita do Brasil, com mais de um milhão de pessoas assistidas em nossos projetos sociais. São 200 anos de trabalhos intensos, sobre a liderança de homens livres e de bons costumes, que colocam a família, o amor ao próximo em primeiro lugar. São os bons cidadãos e patriotas que formam a verdadeira essência do GOB. Nascemos sob os mais nobres sentimentos e princípios de amor à pátria e à sociedade brasileira, e vivemos através destes desde então. O GOB, primaz potência maçônica do Brasil, guardião da família, moralidade e civismo, a mais antiga instituição privada em atividade no país. Ao completar seus primeiros 200 anos, mantém inviolado o seu compromisso com os brasileiros e maçons, de se conservar intacto da perversidade e da corrupção humana, de lutar para proteger os menos favorecidos, de buscar a equidade entre os cidadãos do Brasil, de buscar as melhores práticas de nossos governantes e de estar ao lado do povo quando a justiça e a igualdade não prevalecer. Esse é o Grande Oriente do Brasil, que recebemos os nossos ancestrais. E esse será o Grande Oriente do Brasil, que passaremos aos nossos descendentes, por meio dos princípios e dos ensinamentos herdados em nossos tempos, nesses 200 anos de existência. Viva o Grande Oriente do Brasil! Viva o seu bicentenário! Viva a Luta do Brasil! Explicações feitas, já que todos que aqui estão participam desta instituição, inclusive a família da nossa homenageada. Por isso, eu chamo o vereador Fernando Dini, neste momento, para que nós comecemos, propriamente dito, os momentos de homenagem, o seu discurso para a senhora Evandra e para o senhor Múcio. Doutor Evandra de Moura Rabelo, É com muita honra que, nesta tarde, nós homenageamos a médica doutora Evandra de Moura Rabelo com a medalha de mulher empreendedora Ana Abelha, uma reconhecida e distinta profissional que só em Sorocaba prestou milhares de atendimentos médicos, parte deles voluntariamente e gratuitos à população que não pode pagar pelas cirurgias, além do trabalho que realiza Frente ao SUS, mesmo com a grande procura que tem em seu consultório particular. Essa dedicação voluntária e gratuita aos sorocabanos a faz grande merecedora do maior título da cidade como mulher empreendedora, um reconhecimento ao seu empreendedorismo social pelo trabalho que desenvolve pela nossa população. Em Sorocaba, entre a Santa Casa e a Policlínica, doutor Evandra realizou mais de duas mil cirurgias reparadoras de câncer, em especial de pele. Desde 2010, doutor Evandra é assistente do Departamento de Reconstrução Pós-Câncer de Mamas do Serviço de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia, com mais de 700 cirurgias de reconstrução mamária finalizadas nesse serviço. Trabalhou na Policlínica de Sorocaba de 2008 a 2010, como dermatologista e cirurgia plástica, onde realizou mais de 1.200 cirurgias em três campanhas, sendo duas delas como contratada e outra como voluntária. Atua no Outubro Rosa da Santa Casa há cinco anos e como voluntária do Instituto Ibraper há três anos. Doutor Evandra de Moura Rabelo é cirurgiã plástica especialista em cirurgias estéticas e reparadoras. Realizou vários estágios no exterior, é mestre em dermatologia e acupuntura pela Escola Paulista de Medicina e possui título pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Especialização em Reconstrução Mamária pelo Instituto Pérola Biden de São Paulo e múltiplos estágios no exterior. É autora de trabalho de saúde mental pelo Mundo Psi Editora 2021, criadora da metodologia Gerare Mentoria para o Desenvolvimento Humano e do Jogo da Jornada para a Facilitação da Comunicação Intergeracional 2020, com validação por publicação em revista científica e apresentação em congresso universitário. A extraordinária disponibilidade aos mais necessitados após muito estudo e reconhecimento profissional é um enorme mérito para a doutora Evandra. Porém, o maior êxito ela alcançou tão logo chegou ao mundo. Nasceu com saúde debilitada e, aos seis meses de idade, recebeu alta hospitalar a pedido dos pais para falecer em casa. A vontade de viver somada à dedicação dos pais e o acompanhamento de um bom médico garantiram a permanência desta heroína entre nós. Muito dedicada e de extrema inteligência, destacou-se desde criança em diversas áreas, como na escrita, nas artes e liderança entre os colegas. Foi mestre nos grupos de teatro, fanfarras, times de handball, bailarina e premiada como escritora. Começou a trabalhar aos 12 anos como telefonista e, antes de ingressar na faculdade, também foi balconista e gerente de loja. Tamanho sucesso vem do exemplo de muita força de vontade e dedicação que sempre observou dentro de casa. Nascida na cidade de São Paulo na década de 70, doutora Evandra é filha do retirante nordestino, empresário de sucesso, atleta reconhecido em vários continentes do mundo, nosso comendador e amigo, Hermes Elias de Moura, e da imigrante das lavouras de café do interior de São Paulo, Lourdes da Silva Moura. Doutora Evandra é casada com o engenheiro Nelson Rabelo Filho. O casal dedica-se aos trabalhos sociais e aos esportes de aventura. Com muita satisfação e agradecidos préstimos dessa relevante profissional, concedemos hoje a honraria a este exemplo de ser humana, que tanto já fez e tanta vontade demonstra em ajudar muito mais a nossa cidade, doutora Evandra de Moura Rabelo. E já em ato contínuo, Múcio Bonifácio Guimarães. O título de cidadão sorocabano ao doutor Múcio Bonifácio Guimarães foi aprovado por nós dessa Casa em 2019, com proposta de iniciativa do grande amigo, companheiro de trabalho, companheiro de jornada, o ex-vereador Engenheiro Martinez. Em mais uma das gratas surpresas que o destino nos reserva, cabe hoje a mim a satisfação de presidir a entrega oficial da maior honraria que Sorocaba pode conferir a este ilustre benfeitor, que mantém um trabalho social por toda a nação brasileira. Desde 2018, há quatro anos, Múcio Bonifácio Guimarães é o líder nacional do Grande Oriente do Brasil, carinhosamente chamado de GOB e reconhecidamente a mais antiga potência maçônica brasileira. Ingressou na maçonaria há 44 anos, seguindo o exemplo do pai, que também foi maçom. Para Sorocaba, o grão-mestre Múcio atua diretamente na assistência às lojas maçônicas federadas em nossa cidade. Múcio Bonifácio Guimarães é natural de Rio Verde, em Goiás. Nasceu em 26 de outubro de 1947, primogênito de oito irmãos. É filho de Laudilino Nogueira Guimarães e de Carolina Bonifácio Guimarães. Formado em Direito, tem especialização em Direito Público e MBA, em Gestão de Negócios. Profissional extremamente qualificado, ocupou relevantes cargos, vários deles públicos. Foi secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, vice-presidente de Operação do Banco do Estado de Goiás, entre outras importantes nomeações. Uma relevante história de sucesso não se constrói sozinho. É preciso de muito amor, companheirismo e a compreensão da família pelo tempo que se dedica à sociedade. À frente dessa missão está a esposa, Jussane Lopes Bonifácio Guimarães, uma competente profissional formada em Ciências Sociais e hoje aposentada pela Caixa Econômica Federal. Casaram-se em julho de 1985, tiveram filhos e construíram uma ilibada família. Unidos, criaram os três filhos com muito amor, dedicação e exemplo de garra e trabalho muito honesto. Em contrapartida, as crianças buscaram o melhor caminho e os enchem de orgulho. Lívia Carolina I das Filhas formou-se em Direito e é servidora do Tribunal de Justiça de Goiás. Natália é médica endocrinologista e o mais jovem deles, Moussi Filho, 29 anos, é engenheiro civil, servidor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é por todo esse trabalho que, no dia de hoje, estamos reconhecendo como cidadão sorocabano essa personalidade tão altruísta. Parabéns, Mocho. Toda a sociedade é grata ao trabalho que realiza. Você é o exemplo de muitos. Muito feliz e, mais uma vez, dedicando esta tarde ao nosso querido Martinez, que foi o propositor deste projeto, desta lei, e podem ter certeza que esta tarde enobrece e muito o nosso mandato. Ótima tarde a todos. Neste momento, assistiremos a um vídeo especialmente preparado para a homenageada Evandra Rabelo. stratégia, estão no início, carreas atletas ou estilos, às vezes a RAGO três oоты köram alemge das o siglos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 em Sorocaba, na Policlínica, em outros lugares, ela fez porque é dela, ela nasceu filântropa e o fez assim durante toda a vida. Então, assim, eu queria dizer que, para mim, é um orgulho ter você como irmã, espero que você continue podendo desempenhar o seu papel, a sua profissão, da maneira que você tem feito, que você possa encontrar na sua carreira a sua felicidade, que você possa ter tudo aquilo que você desejou até o final dos seus dias. Mais uma vez, parabéns, eu acho que essa honraria que você está recebendo aqui hoje é mais do que merecida e queria parabenizar a casa por ter oferecido essa honraria, vocês acertaram na pessoa. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e espero que a sessão aqui continue bela como iniciou. Obrigada, senhor Herman. Neste momento, o vereador Fernando Dini fará a leitura do decreto legislativo que outorga a medalha Ana Abelha de Mulher Empreendedora à senhora Evandra. Câmara Municipal de Sorocaba, projeto de decreto legislativo 33-2020, dispõe sobre a concessão da medalha de Mulher Empreendedora à Ana Abelha à ilustríssima senhora Evandra de Moura Rabelo. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta, artigo 1º, fica concedida a medalha de Mulher Empreendedora à Ana Abelha à ilustríssima senhora Evandra de Moura Rabelo pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aprovação deste decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Neste momento, convido o vereador Fernando Dini para que desça ao plenário, acompanhado do comendador Hermes, para a entrega e a colocação da medalha na senhora Evandra, que pode vir aqui à frente, acompanhada do esposo, do senhor Nelson. Uma curiosidade neste certificado que o senhor vai ler, presidente vereador Fernando Dini, quando o vereador Martinez entregou para Evandra, o senhor era o presidente da casa. Pode conferir ali no nosso certificado. Medalha Ana Abelha, mulher empreendedora, instituída pela resolução 402 de 2013, a Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições e por iniciativa do vereador José Francisco Martinez, outorga a medalha Ana Abelha, mulher empreendedora, concedida pelo decreto legislativo número 1836, de agosto de 2020, a doutora Evandra de Moura Rabelo, em reconhecimento à sua dedicação como médica, no atendimento voluntário a pessoas com câncer de pele e na reconstrução de mamas de centenas de mulheres acometidas pelo câncer. Abelha Ana Abelha, atendimento voluntário a manifestar a carinha com cancebadas pelo câncer. Até a próxima! E aí 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 Podem retornar aos seus lugares. Usualmente, nós já convidaríamos a homenageada para o seu discurso, porém, o nosso músico tem um compromisso mais tarde com a Fundeck, então ele vai precisar se despedir de nós. E antes dessa despedida, por favor, Daniel, se apresente mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E naquela época Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto